Olá, galera! Vamos a mais uma dica de leitura aqui no Outro Lado da História. Dessa vez é o livro 1889, também de Laurentino Gomes. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço, fui infeliz Autor da guinotina de Paris O livro 1889 é interessante porque ele mostra o Brasil nos últimos anos antes da proclamação da República. Todos os dobramentos da Guerra do Paraguai, os movimentos abolicionistas Além de todos os conflitos entre os grupos republicanos e os defensores da monarquia Na obra você vai ver com detalhes sobre toda a vida de Dom Pedro II e de Marechal Deodoro da Fonseca Todos os grandes feitos de cada um e o que motivou a que eles estivessem em lados opostos naquele momento da história Só que além dos dois, o grande diferencial deste livro é que ele te dá com muitos detalhes Sobre todos os personagens importantes da nossa história daquele período Tanto pelo movimento abolicionista, como também pelos que defendiam a proclamação da república E inclusive alguns que defendiam a monarquia Você vai ver com detalhes sobre Silva Jardim, Quintino Goucaiúva, Buenjamim Costan, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e muitos outros É uma boa leitura, portanto, para você reconhecer novas biografias Só que além da origem desses personagens, você vai ver que existiam diversas correntes dentro do movimento republicano Tinha muita gente que pensava que esse processo deveria ser feito de forma diferente Assim como também tinha muita gente perdida e muita gente sendo manipulada nesse show todo Assim como nos livros 1808 e 1822, Laurentino Gomes te apresenta o Brasil com detalhes Você vai ficar por dentro de todo o cenário político, cenário econômico Assim como também as características das principais cidades daquela época Você vai ver como que era a cabeça dos brasileiros Como que o racismo e o sexismo já dominavam o Brasil Então é isso, leia o livro 1889 de Laurentino Gomes É mais uma ótima dica de leitura que o outro lado da história deixa aqui Valeu!